Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining. E agora, vamos fazer uma apresentação básica aqui do Meteor 28480, estamos aqui na Tietê, a secionária Tietê, que fica na Marginal Pinheiro, sentido Castelo Branco. Venha conhecer o seu caminhão Volkswagen. Pessoal, primeiro contato aqui do 28480. Este caminhão está equipado com o motor MAN T2676 LF-AG. Este motor tem 126 milímetros de diâmetro dos cilindros, um curso dos pistões de 166 milímetros, 12.5 litros. Desenvolve 475 cavalos, praticamente de 1.500 a 1.800 rotações por minuto. Porém, se você for ver na especificação, está 475 a 1.800 torque máximo, 2.400 Nm, de 930 a 1.350 rotações por minuto. Ele também tem o freio motor de descompressão MAN EVB. Exhaust valve brake. Desenvolve 410 cavalos de potência de frenagem a 2.200 rotações por minuto. Caminhão bonito, né? Como todo mundo já conhece o Meteor. Transmissão, pessoal, é uma Traxon 12TX 2624 TD, Direct Drive, com 12 velocidades à frente. Relação da primeira marcha é 16,69 para 1. Última marcha é 1 para 1. Opcionalmente, ele pode ser equipado com a transmissão ZF Traxon 2644-16TX 2644 TD. Neste caso, a primeira marcha tem uma relação de 17,94 para 1. E a última marcha, 1 para 1. Curiosamente, o intervalo entre as caixas de 12 e de 16 são diferentes, tá, pessoal? O intervalo entre as marchas e o intervalo médio é de 29% na transmissão de 16, desculpa, de 12 marchas, tá? E o intervalo médio é de 22% na transmissão de 16. Então, 29% na transmissão de 12 e o intervalo médio é de 22% na transmissão de 16 marchas, tá? O tanque aqui de 390 litros, filtro separador. Nós temos aqui o eixo traseiro MAN HY-1350. As relações disponíveis são 2,85 e 3,08 para 1. O tanque de Ed Blue, que é o Arla 32, agente redutor líquido de NRX automotivo. Este caminhão utiliza como sistema de pós-tratamento de gases o SCR, que é o Selective Catalytic Reduction e o EGR. Exhaust Gas... Vamos falar novamente. Exhaust Gas Recirculation. Recirculação de parte dos gases de escape. Aqui um outro tanque. Também aqui, ó. 390 litros. Olha o cardan como é reforçado, pessoal. E aqui, interessante, as cuícas ficam em posição protegida. Então, se você afundar o caminhão, a probabilidade de você estragar a sua cuíca é praticamente zero, não? Muito interessante. Filtro secador, sistema pneumático, filtro secador da APU. Aqui nós temos, pessoal, filtro de ar, as mãos de amigo, filtro sedimentador de água. Aqui você bomba para tirar uma entradinha de ar primária. Nós temos a entrada da água para o climatizador. Então, você pega uma mangueira, conecta aqui, ó. Entrada, saída. Aí você solta aqui. Quando começar a sair água aqui, você pode tampar que o seu climatizador já está abastecido, ok? Então, o nosso primeiro contato aí com o Meteor. Quinta roda, Just. As lanternas em LED. Aqui para você fazer o teste do sistema pneumático, tá, pessoal? E aqui explicando, né? Para que serve cada saída aqui no teste, ó. Tá bom? As informações de alimentação aqui das saídas. Então, um, ó, freio de serviço do eixo dianteiro, dois, freio de serviço... Desculpa, um, freio de serviço do eixo traseiro, dois, freio de serviço do eixo dianteiro, três, freio de estacionamento, e aqui, ó, cinco. Suspensão a ar dos bolsões, segundo eixo, lado esquerdo, no caso de seis por dois, né? Bolsões, dois, segundo e terceiro eixo do lado esquerdo, no caso de seis por quatro. E aqui, os bolsões, segundo eixo, lado direito, bolsões, segundo e terceiro eixo, lado direito, seis por quatro. Suspensão a ar dos bolsões, lado direito e lado esquerdo, terceiro eixo, seis por dois, sete. E aqui, ó, vinte e um, reservatório, secundário, freio de dianteiro, reservatório primário do freio traseiro. Legal, né? Tá aqui pro cara testar. Show de bola. Esca a traquinha automática. Fina usada nova. Tudo que é novo é bom, né, pessoal? Chique demais na conta. Cabinona bonita, um espaço interno muito bacana. Eu gosto do Meteor. Gosto também do Man. Ah, compartilham da mesma cabine, né, pessoal? E é isso aí. Vocês têm DNA, têm diesel na alma, gostam de caminhões, gostam de motores diesel? Voltaremos com o interior do caminhão. Se inscreva no canal, deixa o like e o joinha. E aí, o que vocês acharam do novo Meteor 28 480? Lembrando que no outro vídeo eu vou mostrar ele por dentro pra vocês aí. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. Deixem seus comentários. Vamos agradecer a Deus. Agradeço a todos vocês, Anderson Dantas, da Equatrain. Até o próximo vídeo.